Estrelas Além delas mesmas e da criação Existe um alguém de quem tudo nasceu Somos obras de suas mãos Contemplo as estrelas E tento entender Das suas origens Eu quero saber Passado e futuro procuro entender Não sei quase nada das coisas de lá do céu Mas eu vivo querendo saber É este o meu credo Existe um Senhor Que tudo criou por amor De cada porquê De cada detalhe Ele sabe Ele sabe porquê Ele sabe porquê Ele sabe porquê Eu